Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Spiola, para a gravação de mais um romance de literatura de Cordel. Hoje nós vamos gravar o romance As Aventuras de Mário, do autor Rodolfo Coelho Convalcante. Lembrando que no dia 25 de setembro de 2022, hoje, nós estamos ao vivo e depois esse vídeo será postado de forma separada, de forma individual aqui no canal. Beleza, meu povo? Boa noite, então, pessoal. Vamos lá. Este romance, leitores, nos causa admiração à história de um rapaz que livrou-se de um dragão, vencendo o próprio destino pelo seu bom coração. Quando Dom Pedro I, nosso país, governava, no estado do Maranhão, um fazendeiro morava, por nome de Manuel Souza, por coronel se tratava. Perdão, pessoal. Este rico fazendeiro em Coroatá vivia, dono de quatro usinas, dez bares e dez padarias, dois mil quinhentos escravos nesta terra possuía. Dono de quatorze engenhos, duas fábricas de tecidos, duzentos e vinte prédios, no seguro garantidos, de fato milionário, pelos seus bens possuídos. A mulher do coronel esperava descansar o seu primeiro filhinho, cujo desejo sem par tinha o grande fazendeiro para os seus milhões herdar. Mas o destino é um enigma, difícil de resolver, o futuro a Deus pertence, como os leitores vão ver, morreu o tal coronel, antes do filho nascer. Com o mês e quinze dias, que o fazendeiro morreu, o pequeno Mário Souza, em Coroatá nasceu, foram ler o seu destino, sua mãe se princesceu. Naquele tempo, leitores, havia a superstição, trazida da antiguidade, de saber se o cristão era feliz ou ditoso, pelo mistério da mão. Às vezes a cartomante, na verdade não mentia, a viúva milionária, quando seu filho nascia, mandou ler a sua sorte, para ver o que seria. Quando a cartomante leu, o futuro do menino, quase que não revela, por pelo seu triste destino, pois a sorte da criança, trazia um terrível signo. Quando ele completar, os seus vinte e cinco anos, morrerá à meia-noite, por um terrível tirano, uma serpente horrorosa, que habita no oceano. A senhora tem a calma, prosseguiu a cartomante, na hora que este menino, veio ao mundo lá distante, gerou-se dentro do mar, essa cobra horripilante. A senhora nunca pense, isso ao seu filho revelar, do contrário se transforma, na dita cobra do mar, tenha santa paciência, não se pode desviar. Nisto a mãe de Mário Souza, caiu na desolação, chorando porque o filho trouxe essa maldição, de morrer futuramente, nas garras deste dragão. Quando ele completou, os seus dez anos de idade, a mãe dele todo dia, chorava com realidade, nas horas das refeições, devido à fatalidade. Aquela fortuna imensa, ia ficar sem herdeiro, o menino já crescendo, naquele triste roteiro, para sucubir tão jovem, o filho do fazendeiro. Toda vez que o menino, ia para a mesa almoçar, quer na janta, quer na ceia, pode isto observar, que sua mãe lhe olhava, e começava a chorar. Perguntou um certo dia, Mário a sua mãe querida, por que choras minha mãe, quando é hora da comida, com o desgosto que tens, oculto na vossa vida. Não é nada meu filhinho, isto é muito natural, quando contemplo o teu rosto, noto o mesmo tal e qual, o teu pai por isso eu choro, não tem nada de anormal. O menino foi crescendo, e disto se desgostou, pois a mãe de Mário Souza, chorando continuou, nas horas das refeições, o rapaz não se aguentou. Minha mãe, a vossa crise, desde pranto amargurado, cada vez estou notando, um mistério complicado, um grande segredo tens, no vosso peito guardado. Já não te disse meu filho, disse ela para ver, se o rapaz se inconformava, mas ele não quis saber, dizendo a senhora tem, algo que lhe faz sofrer. 15 anos completou, o filho do fazendeiro, a velha continuava, o seu pranto verdadeiro, devido àquele destino, de um epílogo traiçoeiro. Quando o Mário completou, seus vinte anos de idade, disse ele, mãe querida, se for da vossa vontade, quero conhecer o mundo, pois tenho necessidade. Pois vejo que a minha presença, faz a senhora penar, o vosso padecimento, não posso me conformar, só pode ser um segredo, que não pode revelar. Disse ela assim, meu filho, vai que eu me conformarei, se não passareis de um ano, essa dor suportarei, mas me perdoa meu filho, caso te contrariei. Minha mãe, não diga isso, nada de contrariedade, só sei que existe um mistério, com toda a realidade, e a senhora por isso, não goza a felicidade. Quero ver se a minha ausência, lhe dá paz ao coração, só quero que a senhora, cubra-me com a vossa bênção, daqui um ano estarei, no meu santo maranhão. Naquele dia hospedou-se, na fazenda vigiante, era um moço conhecido, da zona do Amarante, viajava com uma tropa, negociando ambulante. Com o ano ficou certo, como o Mário prometia, com o dito ambulante, a fazenda voltaria, a velha mais satisfeita, com isso nada, dizia. Um burro bom de montada, a mãe dele ofereceu, e outro de mantimento, duzentos contos lhe deu, mas antes dele partir, disse ela, filho meu, Vou lhe fazer três pedidos, para sua felicidade, tudo o que vê não pergunte, e quando tiver vontade, de comprar um objeto, não chore necessidade. O terceiro, a caridade, é a chave que tu vence, neste mundo caro filho, nem a vida nos pertence, se não fizer o que eu digo, felicidade nem pense. Disse Mário a minha mãe, pode ficar sossegada, que eu farei os seus pedidos, pois não perguntarei nada, e com os outros dois pedidos, me livrarei da cilada. O rapaz saiu de casa, logo amanhecer do dia, quando a passarada alegre, entoava a melodia, anunciando a beleza, da alvorada que surgia. Vamos deixar Mário Souza, pelo mundo viajando, vamos tratar da serpente, que no mar ia se formando, para amalar o pobre Mário, para matar o pobre Mário, pelo seu signo nefando. A serpente parecia, um descomunal alão, tinha o corpo como cobra, e asas como avião, para matar o mancebo, se destinava o dragão. Voltemos a falar de Mário, que ainda inocente estava, seis meses com um ambulante, ele pelo mundo andava, quatro anos e seis meses, sua vida só restava. Certo dia aquela tropa, do viajante chegara, numa terra muito estranha, e certa coisa notara, um serviço horripilante, que Mário se admirara. Tirava o povo dali, o couro de um cadáver, esfolando como um porco, um serviço reprovável, perguntou o ambulante, qual a causa responsável. Disseram este sujeito, só tinha de gente a figura, ficou devendo dinheiro, quase a toda criatura, e por isso é esfolado, sem direito a sepultura. Nossa lei aqui é esta, passa no mesmo tormento, seja rico, seja pobre, não pode ter sacramento, se ao menos dever de cem réis, tem que haver isolamento. Disse Mário, neste caso, pagarei esta execução, pagarei todas as dívidas, quero ver este cristão, receber os sacramentos da nossa religião. Agora vocês me digam, como poderei saber, quem são estes seus credores? Disse um, é só bater, no sino da torre velha, que logo o senhor vai ver. E assim Mário mandou, o sino logo tocar, veio gente que só formiga, do falecido cobrar, mais de dez contos de réis, Mário teve que pagar. Mário depois que pagou, aquela população, para fazer o enterro, pediu com veneração, que se fizesse de acordo, a santa religião. Mário depois daquele ato, Mário dali viajou, ao lado do ambulante, quando o ano completou, ele prosseguiu viagem, porém a tropa voltou. Diga minha querida mãe, que eu não volto agora não, quero conhecer mais terras, quando o dia o coração, me dê saudade de casa, voltarei, Mareião. Pessoal, o cordel é muito antigo, e fica um pouco difícil de ler, algumas palavras estão faltando, por isso que as vezes dá uma engasgada. Aguinaldo tá aqui comigo, uma boa noite Aguinaldo, Matheus Mouros tá aqui comigo, uma boa noite a todos vocês. Deixem um like aqui pessoal, onze likes, vamos tentar bater aqui os quinze likes de hoje. Deixem um like aí pessoal, que ajuda muito pro YouTube divulgar aqui a nossa transmissão, e mais pessoas verem aqui o cordel com a gente. Quando Mário se apartou, da tropa com a realidade, fazia vinte e um anos, era essa a sua idade, só faltava quatro anos, para ilustre fatalidade. Com três dias de viagem, não tinha mais mantimento, procurou uma fazenda, que lhe desse sortimento, que desse que desse para a viagem, era este o seu intento. Adiante numa vereda, o rapaz se dirigiu, deixou a estrada real, no outro caminho seguiu, uma carreira de cruzes, em lê da parte ele viu, em toda parte ele viu. Meia légua mais ou menos, que ele na estrada andava, com distância de um metro, somente cruzes encontrava, adiante uma fazenda, numa colina, vistava. Boa noite, Évala Anjo, um abraço, Évala Anjo, muito obrigado por acompanhar aqui. Mário chegou na fazenda, bateu palma, alguém falou, um cidadão iracundo, na porta se apresentou, que deseja cavaleiro? O coronel perguntou. Cidadão eu desejava, minha matulagem fazer, meu mantimento acabou-se, caso me queira vender, fico muito agradecido, lhe pagarei com prazer. Neste caso, meu amigo, tenha a bondade de entrar, deixe aí os animais, que eu mandarei guardar, enquanto o senhor descansa, queira um cafezinho tomar. Mário viu uma mulher, completamente despida, no batente do portal, parecendo uma perdida, com cabelos desgrenhados, com a Aris D arrependida. Com a Aris D arrependida. Mário nada perguntou, como sua mãe pedia, na hora da refeição, disse o coronel Maria, venha também almoçar, já é quase meio-dia. A mulher se levantou, com o rosto transfigurado, completamente despida, Mário todo envergonhado, sentou-se para almoçar, mas aguentou calado. Quando o almoço terminou, Mário viu em cima da mesa, um paliteiro esquisito, nunca visto em natureza, uma caveira terrível, um mistério, com certeza. Perdão pessoal, um mistério, com certeza. Mário tirou um palito, de dar tal caveira horrorosa, e logo saiu da mesa, diante daquela formosa, sempre em silêncio, lembrando, de sua mãe, extremosa. Claro, meu querido Matheus Moura, a filha do Matheus Moura está fazendo um ano hoje, está fazendo um ano hoje, aliás. Ela está fazendo quantos anos, meu querido? Matheus Moura, parabéns para a Lara Beatriz, nome da minha irmã Beatriz também. Matheus Moura, feliz aniversário para a sua filha, Lara Beatriz. Muito obrigado aqui por vocês dois acompanharem aqui, por aceitar aqui a minha voz na casa de vocês. Muito obrigado de verdade, Lara Beatriz, um grande abraço aqui do Carlos Moisés, e um beijo e um feliz aniversário para você. Com três dias disse Mário, que queria viajar, o coronel deu-lhe tudo, que devia precisar. Finalmente o mantimento, que podia ele levar, o valor que ele devia, pagar pelo mantimento, eram 50 mil réis, entre todo o sortimento, o coronel lhe pediu 200 mil e 500. Oito anos de idade, feliz aniversário para a Lara Beatriz. O rapaz não disse nada, pagou logo ao fazendeiro, agradeceu e saiu, depois de pago o dinheiro, o coronel lhe chamou, lhe dizendo, cavaleiro. Como o senhor não reclama, por tudo quanto pagou, o preço do mantimento, o senhor então não achou, que lhe explorei meu amigo, e por que não reclamou? Disse Mário, não senhor, o vosso bom coração, foi nobre, pois me trafou, com perfeita distinção, tratou com perfeita distinção, a respeito do negócio, não achei exploração. Agora você responda, por que não me perguntou, por essa mulher despida, que em minha casa encontrou? Disse Mário, a vossa casa, quem manda nela é o senhor. Muito bem, a caveira, que se viu de paliteiro, o senhor não disse nada, disse Mário, o cavaleiro, vossa casa é seu reinado, sou um simples forasteiro. O senhor, meu caro amigo, foi um milagre escapar, não viu todas essas cruzes, agora eu vou lhe contar, todos os que aqui pernoitam, é muito raro escapar. Disse o coronel, as cruzes, que o senhor viu na estrada, são de tipos curiosos, que aqui pedem pousada, quando eu vi essa mulher, começam dizer a piada. E o motivo é só este, que me faz um assassino, começam dizer pilheiras, não sabendo seu destino, todo dia eu mato um, pra deixar de ser cretino. Todos eles eu matava, ia logo enterrando, mil e quinhentos cadáveres, com você ia somando, mas o senhor foi feliz, não terminar lhe matando. Agora eu vou lhe contar, o mistério da minha vida, não está vendo esta mulher, neste batente despida, era minha fiel esposa, mas tornou-se uma perdida. Não vês aquela caveira, em lugar de paliteiro, era um padre que com ela, me zombava o traiçoeiro, matei um na vista dela, com um tiro muito certeiro. Assim como ela não teve, de ultra de cerimonha, eu deixei somente o crânio, desta caveira meidonha, e ela ficou despida, porque não teve vergonha. Os que passam por aqui, quando vê ela despida, me perguntam admirado, sem temer a própria vida, é este o mochivo moço, que me tornei um homicida. Disse ainda o coronel, tome agora cavaleiro, a vossa nobre importância, que eu não quero o seu dinheiro, Mário Souza despediu-se, deste grande fazendeiro. Quando o Mário lhe deixou, essa fazenda faltava, quatro anos pra morrer, pois três dias só passava, que ele abandonou a tropa, que consigo viajava. Quando chegou na estrada, ouviu uma voz lhe gritar, cavaleiro espere aí, eu desejo lhe falar, não desejo um empregado, para lhe auxiliar. Disse Mário só se for, para tratar dos animais, disse o moleque eu aceito, pra tudo serei capaz, cem mil reais ficou o preço, de ganhar o tal rapaz. O molecote era um moço, que tinha certa afeição, apesar de sua cor, tinha um nobre coração, realmente delicado, o seu nome era João. Pessoal, essa expressão aqui, apesar da sua cor, lembrando, o cordel é muito antigo, até a forma aqui que o cordel, a versão aqui do cordel, ela é muito antiga, tá até difícil de ler, porque algumas palavras estão apagadas, então, não quer dizer que o autor Rodolfo Coelho Cavalcante era racista, e também aqui nós, do canal Literatura de Cordel, que nós sejamos racistas. A realidade é que nós só, eu aqui, só estou lendo o cordel para vocês, beleza, do autor Rodolfo Coelho Cavalcante, e o cordel era muito antigo, e era a forma de se ver ali, era a forma de se ver, infelizmente, pessoas de outras cores, seja pardo, seja negro, infelizmente, era a forma que as pessoas viam, né, a forma da época. Claro que hoje, já é muito diferente, só avisando aqui, pessoal, pra não ficar mal entendido aqui pro pessoal que entrou agora, quem tá vendo aqui é a gente, beleza? José Nilma Santos, uma boa noite, Matheus Moro, prazer, é todo meu, muito obrigado, meu querido, ter vocês aqui na transmissão comigo, me deixa muito feliz, Aguinaldo, que tá aqui comigo, uma boa noite a todos vocês, vamos lá então. Mário Souza e o empregado, se tornaram companheiros, pareciam dois irmãos, na vida de forasteiros, rompendo serras e vales, planícias e tabuleiros. Tudo o que Mário queria, o empregado arranjava, o que João pretendia, também Mário concordava, e assim mais de três anos, pelo mundo viajava. Viajaram a Pernambuco, atravessaram a Bahia, voltaram para o Ceará, quando foi um certo dia, João disse a Mário Souza, que as suas contas queria. Faz três anos, seis meses, que eu já ando com o senhor, Preciso agora voltar, para o meu interior, disse o Mário, Deus me livre, você não vai não senhor. Disse o João, meu caro amigo, só faço isto, obrigado, desejo saber agora, quanto é que eu tenho de saldo, todo o dinheiro de Mário, foi dez contos, bem contado. Cinco contos para João, nisso o Mário ficaria, Com cinco contos de réis, disse o Mário, não sabia, Que só tinha este dinheiro, preciso de sua companhia. Vamos fazer um negócio, disse João, vamos ver, Seremos agora sócios, dessa forma pode crer, O que for seu é meu também, para nós pode viver. Disse João, eu aceito, com a sua seguinte condição, Temos que concordar tudo, um do outro a opinião, E tudo pertence a nós dois, em caso de separação. Está feito, disse Mário, não será mais empregado, Agora vamos tratar, de ficar estacionado, E na primeira cidade, o ponto determinado. Ficou assinado o pacto, entre Mário e João, Nisso chegaram numa vila, por nome de Amarração, Fronteiras do Piauí, bem perto do Maranhão. Contemplava Mário Souza, 24 anos de idade, Com um acréscimo de seis meses, Nisso com realidade, Só faltavam seis meses, para a triste fatalidade. Nessa vila Mário Souza, Com seus sócios João, Uma casa de negócio, Fizeram combinação, Ficaram ali conhecidos, Por toda a população. Com quatro meses depois, Mário disse com certeza, Meu sócio preciso ir, Comprar certa miudeza, Pelo seu preço mais barato, Eu sigo para a Fortaleza. Disse João, está muito bem, Venha logo por favor, Sem você aqui sozinho, Não suportou este talabor, Direto para a Fortaleza, Seguiu Mário, meu leitor. Quando Mário viajou, Todo dia uma velhinha, Pedi esmola a João, Numa certa manhãzinha, João perguntou a ela, Se morava ali sozinha. Disse a velha patrãozinho, Eu moro num cerrabalde, Comigo mora uma filha, Com vinte anos de idade, Mas ele ainda fica em casa, Devido a necessidade. Mas sua filha não tem, Um vestido para sair, Disse a velha não senhor, Quando ela quer vestir, Eu dou meu vestido a ela, Para que eu lhe mentir. Disse o João minha velha, Você diga a esta donzela, Que se prepare que eu tenho, Um casamento para ela, Vou casá-la com meu sócio, Para sair dessa mazela. Tome logo esta fazenda, Mande o vestido fazer, Diga a ela que se apronte, Que meu sócio vai querer, Casar com ela garanto, Isso a senhora vai ver. Mas patrão o que é isto, O seu sócio no momento, Sem conhecer minha filha, Vai querer tal casamento, Disse João não se incomode, Já lhe dei meu juramento. Quero vê-la toda pronta, Hoje é vinte de janeiro, Meu sócio está para chegar, Dia dois de fevereiro, Sua filha está casada, Faço o vestido ligeiro. Quando o Mário regressou, Foi uma satisfação, Meu sócio vai me dizendo, Houve alguma alteração, Nada a Mário tudo em ordem, Respondeu logo João. Agora tem uma coisa, Há uma grande novidade, Disse o Mário o que que há, Me conte por caridade, Não é nada de si João, Me ouça por sua bondade. Não se trata de segredo, Isso que vou lhe contar, Mas é preciso meu sócio, Um grande particular, Se trata de uma mocinha, Que deverá se casar. Aí contou a história, Daquela pobre velhinha, Era uma infeliz mendiga, Tinha só uma filhinha, Mas vivia em casa presa, Sem ter roupa, Coitadinha. Mário que era um rapaz, Criativo e bondoso, Disse a João, Está certo, Não ficarei me lindoso, Diga a moça que eu serei, Realmente o seu esposo. Só faltavam cinco dias, Para Mário Souza morrer, Disse João para o sócio, Ouça este parecer, O homem para se casar, Deve olhar para o seu dever. Três dias antes, Meu sócio, O homem deve pensar, Pedir a Deus a fortuna, De uma maneira sem par, Para que a sua esposa, Seja uma amiga de seu lar. O homem deve, À seis horas, Elevar o seu pensamento, Pedindo felicidade, As forças do afirmamento, Esta na hora, Está na hora meu sócio, Recolho o seu aposento. Enquanto Mário sozinho, No seu quarto imaginava, O sócio numa caminha, Uma grande espada molava, Mário morrendo de medo, Nada aquilo, Perguntava. No outro dia, À seis horas, Mário Souza se trancou, João a espada molava, Mário nada perguntou, Sempre amolando, Amolando, Seu serviço não parou. No terceiro dia, A moça, No terceiro dia, O moço, Realizou o casamento, Pedindo para sua esposa, Que fizesse um juramento, Tudo quanto a mãe pediu, Para ele um mandamento. Helena naquele instante, Os pendidos garantia, De fazer a caridade, E nada perguntaria, Como também se comprasse, Por menos nunca pedia. Quando Mário se casou, Três dias só lhe restava, Para cumprir o seu destino, A serpente já estava, Pronta para aquele ato, Que a sorte determinava. A serpente disse hoje, Terei muito o que voar, Na casa de Mário Souza, Tenho que lhe visitar, Esteja onde estiver, Tenho que lhe devorar. Quando deu seis horas ele, Com Helena se trancou, João a espada molava, Mário nada perguntou, Mas o que João pretende, O rapaz ainda pensou. Quando bateu onze horas, Apareceu a serpente, O moleque com a espada, Lutava constantemente, De madrugada o dragão, Abandonou o valente. No segundo dia veio, A serpente furiosa, Mas João com a sua espada, Travou uma luta horrorosa, Onze horas mais ou menos, Foi-se embora, Foi-se embora, Criminosa. Chegou o dia marcado, De Mário Souza morrer, A serpente disse hoje, Este moleque vai ver, Devorou ele com tudo, Brigo até o amanhecer. A serpente já estava, Pronta para aquela hora, Às dez horas mais ou menos, Chegou a tal facinora, Para matar o guerreiro, O rapaz e a sua senhora. Com quatro horas de luta, A cobra se esmureceu, Quando foi às cinco horas, O rapaz foi quem venceu, Livrou o Mário de desdita, E a dita cobra morreu. Quando foi de manhã cedo, Disse o valente João, Mário vai ligeiro a rua, Me aluguei um caminhão, Que precisa transportar, Para o mar, Este dragão. Quando o caminhão chegou, Trataram de transportar, Levaram aquela serpente, Jogaram dentro do mar, Disse o João para o seu sócio, Mário quer-lhe falar, Já que vejo a sua pessoa, Com sua esposa casado, Agora quero ir embora, Desejo ser desligado, Da nossa firma portanto, Não fique disto, Zangado. Mário disse, É impossível, A nossa separação, Repartiram todos os bens, Como queria João, Só faltava sua mulher, Vamos partilá, Facão. Desculpa aqui, Pessoa, Que é muito absurdo, Mário pegou uma perna, Da mulher para cortar, Disse o João, Tu esposa, Eu não quero molestar, Nem tão pouco teu dinheiro, Eu pretendei levar, Tu sabes, Mário, Quem sou, Escuta meu camarada, Eu sou aquele cadáver, Que me entrosaste na estrada, Como tu foste um bom filho, Eu fui teu anjo da guarda, Se a tua mulher chorava, Se tua mãe chorava, Porque devias morrer, Com os 25 anos, A tua mãe vai ver, Até o dia do juízo, Até quando nós se vê, Fim, Rodolfo Coelho Cavalcante, As Aventuras de Mário, Aventuras de Mário,